Vai, 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 vai Alvinha pega a visão, Dj bolado te atravessa Vai, 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 vai Ele é conhecido como o rei das pererecas O Dj bolado vai catucá, 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 catucá Ele catucó na checa, toca, chocó na checa Patuca o quadrão na checa, patuca o quadrão na checa Vai, o dia do rolado te pega bem junto e sai Pega de paz, o taco, o taco, o taco, o taco Pio de ferro, meu Pio é de ferro Vou sopando na sua capa, tocando, o cando, o cando, o cando Que nem martelo, meu Pio é de ferro Vou sopando na sua capa, tocando, o cando, o cando, o cando Toca na pica deles, de 4 de 4, toca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Toca na pica deles de quatro, de quatro, toca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Vai, 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 vai Alguinha pega a visão, DJ bolado te atravessa Ele é conhecido como o rei das perereca O DJ bolado vai catucá, catucá, catuca, catuca, catutaca Ele catuca na checa, toca, toca na checa Pato cadrão na checa, pato cadrão na checa Vai, tem que ter rolado, chega de um jeito de pé Chega de quarto, tapa, 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 tapa Pio de pé, meu pio é de pé Eu vou sopando no açói, lá tocando, pano, 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 pano Pino Acolo, meu pio é de pé Eu vou sopando no açói, lá tocando, pano, 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 pano Toca na pica deles de 4 de 4, toca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Toca na pica deles de 4 de 4, toca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado